Olá pessoal, bem vindos a mais uma vídeo aula, sou o professor David Hacker estou mostrando nessa vídeo aula como é que vocês podem estar encriptando dentro de um arquivo vários outros arquivos, ok? é uma coisa bem simples, bem interessante, que vocês vão aprender em pouco tempo antes de começar essa vídeo aula, quero estar comentando o site www.informaticom.com.br do professor Neri, onde vocês podem encontrar inúmeras vídeo aulas sobre programação dos mais variados assuntos, desde algoritmo, arduino, android, jonla, delphi, java, python ou seja, uma infinidade muito grande de vídeo aulas, são mais de 7 mil vídeo aulas e também conhecer um pouco da história do professor, as fotos das preces que ele realizou no Brasil e em alguns lugares do mundo, as somas de pagamento, lista de preços, os depoimentos de alunos que adquiriram as vídeo aulas, enfim, muita coisa interessante nesse site aqui que vocês vão poder estar tendo acesso tranquilamente a poder estar adquirindo as suas vídeo aulas tá ok pessoal? uma coisa bem interessante nessa vídeo aula eu vou comentar um pouco desse programa chamado N Video Encryptor é um programa facinho, vocês podem baixar o programa nesse site aqui, é um programa que é pago mas vocês tem o seu tempo de teste, limite e tanto, vocês podem testar ele numa boa não é difícil, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ter um conhecimento bem rapidinho sobre o assunto tá ok pessoal? então eu já abaixei o programa, tá? já instalei, a instalação vocês podem ver aqui é facinho é só vir aqui na parte de download ou aqui também, tanto faz vocês cliquem, instalem e depois abrir dois atalhos aqui o N Video Encryptor e o Free Video Player ambos são as mesmas coisas, certo? então não tem problema nenhum eu costumei fazer por aqui, que é mais prático, um pouco mais fácil de estar visualizando como vocês podem ver, eles suportam vídeo, áudio e imagens, tá ok? as terminações de vídeo, as terminações de áudio e as fotos, terminações das fotos vou clicar em Start e aqui você vai pedir pra adicionar arquivos, remover arquivos e limpar a tela aqui uma coisa bem simplesinha, sem segredo nenhum então, vamos adicionar os arquivos que eu quero eu botei aqui um arquivo de áudio, uma foto e um vídeo eu vou abrir um por um aqui o de áudio, tá? mais um arquivo agora de foto, JPG e mais um arquivo agora, devido, terminação RAV poderia colocar mais arquivos aqui se eu quiser, tá pessoal? eu vou colocar só esses três aqui pra vocês terem uma noção, vocês podem ver que tá aqui o nome tamanho, duração, resolução da foto, do vídeo, certo? e vou dar Next aqui tem duas terminações de saída, que pode ser gm file ou exe file gm file você só vai poder utilizar com o programa individual encryptor então, se você não tiver L, você não terá como abrir e a terminação exe file, que é mais comum que instalador, certo? aqui tem a opção pra você estar habilitando a senha e outra pra uma proteção de uma cópia, certo? vou colocar aqui o password k-a-s e vou confirmar k-a-s e aqui eu vou colocar o nome do arquivo que vai ser gravado na saída vou clicar em procurar e vou colocar na pasta de área de trabalho certo? e vou dar o nome pra ele aliás, vou colocar essa pasta aqui arquivos protegidos fica até mais fácil então, vou colocar arquivo protegido arquivos tá? mais fácil e vou salvar dar Next agora vai instalando o progresso aqui e foi encriptado, certo? eu vou abrir em outro lugar pra vocês verem mas vou fechar aqui e fechar o programa tá? na pasta arquivos protegidos vocês podem ver que já está incluído aqui dentro ele está aqui, ó arquivos protegidos exe todos aqueles três arquivos aqui dentro quando eu vou clicar aqui isso aqui é a proteção do avast que sempre é bom você estar atualizando pra poder estar sempre deixando seguro o seu computador vou abortar aqui porque eu sei que não tem problema nenhum e quando eu vou clicar na pasta aqui vai aparecer pedindo a senha então vamos colocar KAS essa que foi a senha que eu pedi e vamos usar depois a foto e por último o vídeo bem facinho isso aqui tá? vocês vão poder estar colocando esse arquivo depois no pendrive onde vocês quiserem vocês podem ver que ele está com a senha aqui e só vocês vão saber a senha ou o que mais você achar necessário que possam estar usufruindo desse programa tá? então vocês podem colocar vários vários programas várias fotos várias imagens e está colocando tudo dentro de um lugar só tá? ok pessoal? bem fácil bem tranquilo não tem nenhum segredo tá? por essa aula é só um grande abraço tchau